Oi pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como pintar hibisco e suas folhas. Mas primeiramente quero pedir a vocês para se inscrever no meu canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo do canal, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos lá para o vídeo agora. Eu vou estar usando o amarelo-limão para pintar o miolo da flor. Aqui eu vou estar usando o amarelo-limão mais no centro do miolo da flor. Vamos colocando aqui e espalhando. Eu utilizo pegar a tinta mais de um lado do pincel. Este lado aqui quase não tem tinta. Eu uso mais tinta desse lado. Vamos espalhando aqui. Mais um pouquinho. Agora vamos usar o púrpura para começar a integrar junto com este amarelo-limão. Com o púrpura agora, eu vou vir colocando aqui, ó, por cima deste amarelo-limão. Ó. Vou colocando aqui desta forma. E agora eu vou puxando com o pincel para cima deste amarelo, ó. Desta forma. É bem simples. Aqui é só com a sujeirinha do pincel, ó. Você vai puxando, ó. Vou aplicar mais um pouquinho do púrpura. Logo em seguida, eu vou vir com o vermelho escarlate. Agora eu vou estar colocando o vermelho escarlate e vou estar vindo de encontro com o púrpura. Ó, é bom e importante colocar esta tinta, enquanto ainda está molhado, para que não dê uma separação entre as duas cores. Ó. Vamos puxando de cima para baixo. Ó. Desta forma. Eu vou fazendo aqui em toda a flor. Vou preencher ela toda com o vermelho escarlate. Essa parte de cima aqui. Aqui, concluí de pintar com o vermelho escarlate. Agora, com o púrpura, eu vou estar dando um pouquinho de profundidade em algumas partes. Ó. Por exemplo. Aqui, igual esta pétala aqui, está em cima desta daqui, ó. Aí eu vou estar dando um pouquinho de profundidade com o púrpura deste lado, ó. Aqui, não precisa de espalhar muito, não. Que é para ficar um pouquinho mais escurinho mesmo. Ó. Um pouquinho deste lado. Um pouquinho aqui. Aqui, não precisa de espalhar muito. Mais um pouquinho aqui neste pedacinho. Pronto. Agora, vou usar o vinho para dar um pouquinho mais de profundidade. Agora, com o vinho, eu vou estar acentuando ainda mais esta profundidade. Ó. Vou estar colocando um pouquinho em cada ponto. E depois, eu venho esfumaçando. Ou seja, espalhando a tinta, né? Ó. Vem espalhando. Desta forma. Ó. Agora, vou estar dando também um pouquinho de profundidade aqui, na lateral aqui, no miolo. Ó. Vou estar aprofundando um pouco mais, assim. Ó. Puxo levemente para o centro. E vou esfumaçando também. Ó. Ficando assim. Aqui, eu vou estar acentuando o miolo com amarelo-limão. Enquanto isso, eu aguardo as pétalas aqui secar. Para mim, está dando a luz. Vamos lá. Vou acentuando aqui, com amarelo-limão. Eu vou colocar no centro. E vou esfumaçando para cima. Ó. Vamos fazendo meio riscadinho. Para ficar bem legal. Ó. Dando mais charme. Desta forma. Eu já vou também aqui, colocar os pontinhos que tem no miolinho da flor. Pessoal, deixa eu falar aqui para vocês. Talvez algumas pessoas podem ter dúvida, quanto aos pincel que eu uso. Nas minhas pinturas, geralmente eu uso o pincel número 6, referência 054, da Acrylics. Agora, eu vou estar usando o pincel número 00, referência 062, para estar fazendo os pontinhos aqui no miolo da flor. A cor que eu vou estar usando é a cor pêssego. Ó. Vamos fazer alguns pontinhos. Desta forma. Aqui agora, eu vou estar iluminando as pétalas da flor. Eu estou usando rosa chá. Vamos começar. Ó. Peguei a tinta só de um lado do pincel, e do outro não. Ó. Vamos lá. Você vai colocando, e vai esfumaçando para dentro. Ó. Puxando para cima. Desta forma. Ó. Aqui também, ó. No miolo aqui, eu vou acentuar com um pouco de luz. Desta forma. Vou iluminando. E aqui, vou esfumaçando para fora. Ó. Desta forma. Eu vou estar iluminando as pétalas, todas as pétalas aqui, desta forma que eu mostrei aqui, pessoal. Agora, eu vou estar pintando aqui, a parte de fundo da flor para vocês. Eu vou usar, primeiramente, o púrpura. Vou fazer aqui, a parte, embaixo dessas pétalas. Ó. Vamos adicionando aqui, o púrpura. E aqui, é uma parte de sombra. A sombra das pétalas da própria flor. E vou puxando para baixo. Agora, com o vermelho escarlate, eu vou estar dando a continuidade. Vou pintando toda essa parte aqui. Aqui. Agora, aqui, eu vou puxando de baixo para cima, até que uma tinta se integre à outra. Sem deixar uma separação acentuada. Agora, eu vou estar usando o vinho para acentuar ainda mais essa profundidade aqui. Ó. Vamos colocando aqui. Embaixo das pétalas. E vou dar uma leve esfumaçada para baixo. Vou colocar também aqui, do lado de cá. Para estar fazendo um pouco mais de sombra aqui deste lado. Desta forma. E agora, com o rosa chá, eu vou estar dando uma leve iluminada. Aqui neste ponto. E eu vou puxar para dentro. Desta forma. Vou acentuar mais um pouquinho aqui. Desta forma. Assim, concluímos. Pessoal, para que este vídeo não ficasse muito extenso, eu resolvi dividi-la em duas partes. O primeiro vídeo, eu vou ensinar só a pintar os hibiscos. E na segunda parte, eu vou estar ensinando a pintar as suas folhas. E eu vou estar deixando o link do segundo vídeo, pintando as folhas, na descrição do vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti